Paulo agora vai falar para vocês a respeito dos vários dons. Ele não tem uma lista aqui em 1 Coríntios 12 que esgote todos os dons. Mas ele começa desenvolvendo alguns princípios. E o primeiro princípio aparece no versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Para que Deus dá dons espirituais? Para que Deus levanta ministérios? Para que Deus move pessoas com seu Espírito? Deus tem um propósito. O propósito é que a benção dele, o mover dele, a atuação do Espírito, possa abençoar a igreja, o povo de Deus e as pessoas que estão fora desse contexto para que sejam alcançadas pela graça de Deus. O dom espiritual não é um troféu que a gente recebe e guarda no armário de troféus. É, na verdade, uma capacitação para algo que Deus quer que seja realizado. Por isso, eu não posso guardar o meu dom. Se eu guardar o meu dom sem fazer nada, eu vou ser cobrado por Deus. Por isso, Jesus contou parábolas falando dos talentos, dos dons e do rigor do Senhor em cobrar como nós estamos utilizando os dons. Então, a primeira grande lição é cuidado. Deus te deu um dom, e se ele te deu um dom, você precisa exercitá-lo segundo a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Segunda coisa que esse texto vai ensinar para a gente, é que pelo menos um dom do Espírito você recebeu. Porque ele diz que Deus deu a cada um, a cada pessoa, algum tipo da manifestação da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, se você tem um dom, você precisa descobrir qual é o seu dom e colocar-o a serviço do reino de Deus. Porque, senão, o Senhor vai cobrar de você o que você está fazendo com esse dom. E o grande problema hoje é que muitos cristãos nem conhecem quais são os seus dons e, muito menos, o utilizam para a glória de Deus. A minha pergunta é, você sabe qual é o seu dom? Então, nós vamos continuar, nos próximos encontros, estudando cada um dos dons para você descobrir qual é o seu dom. E para você poder apresentar o seu dom para servir ao Senhor com alegria, sendo útil no avanço do reino de Deus nessa terra.